Hoje você disse que vem, hoje não vai faltar ninguém Hoje você disse que vem, hoje não vai faltar ninguém Eu te peço por favor, fica junto meu amor Meu café ainda está quente aqui Com você pela manhã, minha mente fica sã Sua presença é o que me faz feliz Hoje você disse que vem, te espero pra dormir aqui Hoje você disse que vem, te espero pra gente sorrir Hoje você disse que vem Hoje não vai faltar ninguém Hoje você disse que vem, hoje não vai faltar ninguém Música Eu te peço por favor, fica junto meu amor Meu café ainda está quente aqui Com você pela manhã, minha mente fica sã Sua presença é o que me faz feliz Hoje você disse que vem, te espero pra dormir aqui Hoje você disse que vem, te espero pra gente sorrir Música Hoje você disse que vem, hoje não vai faltar ninguém Música Hoje você disse que vem, hoje não vai faltar ninguém Música 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 Música